Fala galera, beleza? Aqui é o João Vitor, iniciando mais um vídeo de hardcore galera E bem, eu tava aqui procurando algumas coisas, que hoje vai ser o episódio que a gente vai decorar na minha casa, tá? E eu já quero fazer pá umas coisas aleatórias, né? Quero fazer pá pra não pegar essa neve galera, tô doido pra pegar essa neve Não gosto de neve, eu até vi um vídeo disso, dizendo se vocês gostam de neve ou não gostam Então, deixa eu fazer aqui meu pá, né? Vou pegar tudo, ó galera, se você só encostar, ó, dá um toquezinho, já quebrou Então eu vou fazer isso Mas não, é muito fácil só você tocar, tocar só Ó, só tocar galera, ó Ó, vou pegar assim Vai, vai Mas galera, ó, primeiramente eu quero achar flores, né? Pra decorar a nossa cosa E olha esse bicho Eu tenho um osso galera E eu fiquei matando o esqueleto Ele não droppou osso Droppou flecha Mas galera, enfim, vamos pro nosso objetivo, né? Galera, achei uma flor, tipo esse, tá? É o melhor objetivo Quando eu achar essa flor, eu já volto Beleza galera, voltei E achei um monte já Achei um monte aqui Ó, vou só dar uma exploradinha aqui, ó Que nós achamos, né? E aí galera Consegui uns 34 É uma boa, mano É uma boa, né? Até peguei umas ovelhas que tinha ali, galera E eu já posso só rever, não, mano Nossa, com mais, mano Eu já vi uma ovelha crescendo Galera, deixa aí nos comentários Se você já viu uma ovelha dessa crescendo Eu vi, ela nasce do nada Que crescendo Mais, enfim Mais, enfim Ó Ali, vai ser O obvio é de Tá manhã Nossa, ali Autorizão, né? Tô pensando em uma coisa aqui Apesar de argila Ó Beleza, galera Eu vou pegar aqui Essas lilas E Colocar aqui, ó Acho que fica muito top, galera Não preciso pegar muito assim, né? Ó Fica top, galera Eu vou pegar uns argila ali Cadê? Nosso pato aqui Deixa eu ver se aqui tem argila Argila você pode comprar, né, galera? Argila Argila Não Isso aqui só tem cascala Tem cascala Deve ser um rapido Ih, acordei Mano Galera Quando eu só A gente já não Ai, não, mano Não, não Vou nem fazer isso Tá? Será que você vai achar? Que eu tô Quero deixar aqui Toda mais, né? Que é, logo? Eu não tenho osso pra te dar Infelizmente, não Ah, galera Tive uma ideia Eu acho que essa ideia É, foi legal, hein? Eu acho Eu acho Ô, meu Sai daqui Não sei se vocês vão achar também, né? Mas Continua também De fazer Só preciso fazer Uma coisinha Coisinha Tem ferro Tem ferro Tem ferro Tem ferro Precisa de ferro Está ótimo Hum, tesoura Mas tem tesoura Não tem E eu tô pensando em pegar uma coisa aqui de folha. Normalmente tá top, hein? Acho que só dá pra pegar em cima. Não dá pra gente pegar? Ela tá aqui, ó. Tá bom, tá aqui. Um, dois, três. Eu acho que tá bom. Cinco de um lado e cinco de outro. Do outro, né? Acho que vai ter mais. Três aqui. Três aqui. Um, dois. Três aqui também. Beleza, né? Vamos deixar isso. Será que vai ficar legal, né, galera? Não. Não. Vamos deixar do jeito que tava mesmo. Top, mas... Vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Tá muito pequeno, né? Uma entrada pequeníssima, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Não, não era pra fazer isso. Não, mas... Vamos pegar aqui. Vamos pegar essa terra e pegar essa. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. E aí galera Uma presa de madeira Nossa primeira cama no radical Onde que eu coloco ela? Colocar onde? Não, aí não Aqui Galera, deixa nos comentários se esse lugar está bom Mas galera, esse vídeo ficou um pouco aqui Se você gostou Não esquece de deixar seu like E se inscreva no canal se você não é inscrito Tchau Tchau